As Olimpíadas terminam, os primeiros Jogos Olímpicos terminam no domingo, mas logo depois, a partir do dia 7, nós temos o evento importantíssimo das Paralimpíadas e agora ainda tratávamos deste tema. Eu quero insistir, digamos assim, na mesma presença, na mesma torcida, no mesmo entusiasmo que os brasileiros demonstraram na abertura e durante os Jogos Olímpicos, que este mesmo entusiasmo se verifique durante os Jogos Paralímpicos. Acho que é uma coisa importante para o Brasil, importante para o mundo, importante para aqueles que vão participar das Paralimpíadas.